Assim como em outras partes do Brasil, as mulheres lideraram diversas ações sociais no Espírito Santo no último sábado. E quem acompanhou de perto essa mobilização foi o jornalista Leonardo Simon, que está conectado com a gente. Oi, Simon, boa noite! Boa noite, Darcy, tudo bem com você? De retimão, feliz Dia das Mulheres aí pra você. Muito obrigada, está tudo bem comigo e espero que esteja bem com você também. Agora, Simon, fazendo o mapeamento da Igreja Adventista e do Centro-Norte do Espírito Santo, o que ele revela sobre o papel da mulher aí na região especificamente? Boa pergunta, Darcy. Pois é, Darcy. 52% do nosso público são de mulheres, composto por mulheres no Centro-Norte de Capixaba, um número com cerca de 16 mil pessoas. É um exército, né, Darcy? Então, é muita gente e o Ação Mulher, que é esse projeto que ocorreu no último sábado, que antecede o Dia Internacional da Mulher, vem justamente pra chancelar e pra fortalecer o protagonismo da mulher em todo o Brasil e na América do Sul, mostrando que ela é relevante, sim, o trabalho dela é relevante, não só dentro da Igreja. Isso é muito importante, mas fora dela também. Inclusive, atualmente, as mulheres podem, inclusive, ser ordenadas ao cargo de ancionato, pra você ver o quanto que elas estão realmente liderando, elas estão encabeçando esse movimento missionário aqui no Centro-Norte de Capixaba, assim como em todo o Brasil e América do Sul, né? Então, é isso, Darcy. A gente tem 16 mil mulheres adventistas aqui no Centro-Norte de Capixaba, e esse sábado a gente pôde ver um pouco a força dessas mulheres em ação. Que legal! E agora eu soube que na Grande Vitória o Movimento Solidário foi forte também. Você pode destacar algumas ações pra gente? Posso sim, Darcy. A gente cobriu a nossa equipe, ficou aqui pela Grande Vitória, e a gente foi pra três ações em especial dentre as que ocorreram aqui nessa região. A primeira delas, a gente foi pra um bairro chamado Goiabeiras. Lá a gente foi acompanhar a confecção de uma bolsa, né? E essa bolsa continha alguns materiais de higiene, né? De cuidados pessoal. Então, tinha absorvente, tinha pano obedecido, tinha chinelo, porque Vitória é muito quente, então, pra proteger as mulheres, em especial o público que é morador em situação de rua, que era com quem essa igreja iria trabalhar, né? Mulheres em situação de rua, elas iam receber aquele material e iam se cuidar, iam se proteger. E aí elas fizeram uma bolsinha muito delicada, algo bem realmente, bem caprichado, pra entregar pra essas mulheres no Dia Internacional da Mulher. Depois a gente foi pra Serra, na Grande Vitória, e aqui numa cidade ao lado, e lá a gente acompanhou o corte de cabelo, né? Dessas mulheres, de algumas mulheres, e também assistência jurídica. Justamente, é ali numa instituição chamada Centro Pop, que dá atenção a mulheres e a pessoas da comunidade em situação de vulnerabilidade. Então, você percebe que foi uma campanha ali intencional, eles fizeram uma programação diferenciada e especial, a gente acompanha de perto esse atendimento jurídico e corte de cabelo. Aí depois a gente voltou pra bem pertinho de Goiabeiras, mas agora era o bairro Maria Ortiz, aqui em Vitória. E lá, a Igreja Central de Vitória levou pra uma instituição que fica ali naquela localidade itens como cama, mesa e banho, roupas pra cama, mesa e banho, brinquedos, pra uma instituição que atende crianças e adolescentes também em situação de vulnerabilidade. Você imagina, né, Darcy? 700, 800 membros mais ou menos frequentes na Igreja Central de Vitória. Imagina o movimento que foi conseguir arrecadar tudo isso. E quando a gente chegou lá, era muito presente, era muito mantimento. Teve até um momento que a gente teve que parar a cobertura pra ajudar a pegar algumas coisas, porque realmente eles conseguiram, as mulheres conseguiram arrecadar bastante coisa. Que bênção. Simon, a gente sabe que tem uma cidade no Espírito Santo chamada Vila Valéria e por lá teve uma ação surpresa com direito a chá de beber na hora do culto. Que ação foi essa? Conta pra gente. Exatamente. Eu confesso que foi uma das que mais me impactaram. O que que acontece? A gente não pôde ir pra lá, a Araribóia é o nome da região ali em Vila Valéria, e a gente não pôde ir pra aquela região, mas a notícia chegou até a gente, né, de que uma mulher, o nome dela é De Briane, a De Briane, ela foi chamada pra ir pra um culto de sábado, ela, enfim, foi convidada, era um culto de mulheres, especial das mulheres, ela foi quando chegou lá, imaginando que assistiu um programa, na verdade, no meio do culto, as mulheres da igreja pararam a programação, entraram pelo meio, em forma de uma fileira, né, com itens de enxoval que elas arrecadaram e adivinha, tá, Nárcio? Era um chá de beber na hora do culto. Logo depois, entre a escola sabatina e o culto, e ali a De Briane, então, foi surpreendida com essa ação, e ali as mulheres conseguiram roupinha de bebê, conseguiram até um local pro bebê poder dormir, um berço, então você imagina o capricho, ela chegou achando que assistiu um culto, assistiu o culto, mas também pôde receber alguns presentes, e no final ainda recebeu um roupão de presente, sendo convidada a estudar mais a Bíblia e quem sabe até mesmo se batizar, né, Dássio? Uma ação muito bonita. Que benção, eu imagino a emoção. Simon, parabéns aí por toda a ação dessas mulheres relevantes pra outras mulheres relevantes, que Deus abençoe vocês, viu? Igualmente, Dássio, boa noite.